Tá quase a ponte de novo, passou um ponte aí, caiu água, matei água Mais um, mais um, mais um, mais um ponte, mais um ponte E lá atrás Que isso que? Matei um A Matei dois A Corredor A1 Corredor A1 Matei Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Acabais aí de... Oxi Não é o bom, não é o bom Não tem um A É mais pro A, velho 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 Vem a Água Tá, me salvou, me salvou Mais ou, mais ou, mais um Ah, não, não, não Mais ou, mais ou, mais um ponte Mais ou, mais ou, mais um ponte Vai lá atrás Desculpa O que é isso que? eu tenho água para nem tendo a cabeça para ele voltou eu sou um né viado tem que o pau por uma essa partida tá legal postar no YouTube cara eu nem fico atrás de tipo ver a partida que tá boa não tá ligado só que eu não vou editar mesmo caiu vocês podem ver que eu só posso partida eu acho que eu mato acima de 10 velho para não ficar vídeo chat tá ligado sei lá velho eu acho melhor é uma outra só que eu posso assim que eu matei menos vai geralmente é isso é 10 para cima porra e com time bom assim ó suporte desses tá ligado aí três meu time lá no fundo ela cara vai subir a escada matou esse ao vivo é time bom assim mano é a partida boa assim né que o povo brasileiro gosta de assistir mano que porra de arma e procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição fazer ela job não é ai eu ganho vinte reais por dia fazendo ela já não não existe isso agora 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 eu tô aqui olhando aqui descida dele o outro ruim de vida cara na moral velho na hora que nasceis uma caramba aí precisa idiota parar de lá parar cara tá que pariu velho quando é possível três ronde cara três ronde os idiotas não aprende procurar outro lugar para ir mais um mais um mais um é isso cara os dois tá rampa ainda viado aqui ó e tem um baixo deles cara morreu um baixo deles se catar na rampa né ó dentro do bia ainda lá pomei agora e coloca a rampa aqui viado a base mesmo a banda de moleque idiota cara olha lá é só os pateta cara incrível agora eles volta aí tem que ser assim viado três torres três torres quatro torres quatro 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 um ficou torres em um! Um ficou torre, tá aí em um cãum, esta aqui em uma torre Tô! Abaixo de torre Com o que foi isso aí? Clash! Ó o meu moleque! Caralho, o cara é muito traiu o cara, embaixo de torre eu parado cara Tá mirando aí Estou indo o cara adora rampa esses moleque é tudo não é cano meu time velho não é normal os caras só conhece rampa lá até de GR cara o cara vai rampa tem que se mocar tudo perto esses idiotas para eles aprender a andar em outro lugar eu tenho lá até dois lá é mais um aqui velho o poder a um corredor uma tem a torre aqui velho a torre da torre tá bom vou roxar não só mira ah tá vamos lá então em cima um pode ficar exposto que por meio o pãozinho aperta w vai matando todo mundo ai meu deus cara não vou nem te responder não via não vou nem te responder André tu não tá assistindo minha live não velho tu deve tá assistindo aí algum programa de culinária velho você falar isso aí para mim não é possível André não brinca assim tá assistindo comigo não André porra tô fazendo impossível André fala isso aí para mim André e 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 u